Sou eu, viado Aqui no segundo andar, andando Aí, na casa azul É, é, saca, é ele, ó Tomou um rajadazo pra cara, meu fi Só o sangue Opa, opa, aqui, ó, por aqui atrás Vamos pra ver, vem, vem, vem Tá de sniper, doido Não tem mira, não Ai, cacete No prédio, no prédio Quatro made snipes lá de trás É aquele cara lá, velho Matei, 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 o de trás do prédio Tô indo, tô indo Toma, levanta aqui